Em primeiro lugar, é preciso escolher a terra num local suficientemente alto para que as raízes não apodreçam durante determinadas épocas do ano. Naquela época, predominavam as sementes de uva de cor vermelha. Até existia o vinho branco, mas também era feito com uva vermelha. Na parábola da vinha, Jesus está identificando certas coisas que acontecem ao redor dele. Quando ele caminhava por essas colinas como uma criança, ele podia ver os viticultores podando as vinhas. Pouco a pouco, depois de podada, a vinha vai crescendo até atingir a estatura de um adulto. Aí já se pode, por baixo, saber se as uvas estão maduras ou se produziu apenas caules sem folhas ou apenas folhas. As partes mortas devem ser podadas para que no próximo ano a vinha esteja mais crescida e produzindo o máximo de uvas. Também em nossas vidas, todas as coisas improdutivas para o propósito de Deus devem ser podadas, para dar lugar a coisas novas que estejam de acordo com a vontade dele. Quando Jesus disse que ele era a videira e nós éramos os ramos, ele queria dizer que ele era a árvore e nós, como ramos dessa videira,